As lavadoras, veintes e geladeiras, episódio 25, a parte 2. Caraca, a maioria das geladeiras tá sumida, é, realmente. Ele tem que abrir a boca pra me atirar nele, realmente. Por que você, por que você não atirou nele? Por causa que não deu, tem que ser no momento exato. Caraca! Ae, consegui! Caraca, você conseguiu! Ah, sem graça, a gente chegou no final do vídeo. Realmente.